Ele fez você pular da cadeira e agora está voltando mais terrível que antes. Vamos conhecer agora 10 curiosidades sobre o filme ETH 2. Participação especial de Guilherme Del Toro ETH capítulo 2 quase contou com uma aparição especial do vencedor do Oscar, Guilherme Del Toro. A informação foi compartilhada pelo diretor Andy Muschietti, uma entrevista ao portal SlashFilm. Segundo ele, o cineasta faria uma participação como zelador da escola em uma cena onde ele trombaria com a versão mais jovem de Ben Hanscom, que estaria correndo pelos corredores a fim de fugir do temido palhaço Pennywise. O Olhar Distinto Bill Hader não sabia que Bill Skarsgård pode realmente mover seus olhos em duas direções diferentes. Hader perguntou a Skarsgård que tipo de edição foi feita em obter o efeito no primeiro filme. Skarsgård, com roupas e maquiagens completas, respondeu dizendo Oh, você quer dizer isso? E fazendo isso, fazendo com que Hader surtasse. Experiência traumática no set Jessica Chastain revelou uma experiência quase traumática no set. Tendo que reviver a terrível cena em que ela mergulha em um banho de sangue, a atriz foi obrigada a permanecer ensanguentada até o final das gravações conforme compartilhou. Não tem como se preparar para uma cena como essa, porque você não sabe como ela realmente será. E havia esse contêiner com água, então havia o medo de que quando ele enchesse, eu teria que entrar e ninguém poderia me ver. Ele não era profundo, mas você tem esses receios. Novo Pennywise Em Hollywood, houve boatos que, antes de escalar em Bill Skarsgård, foram considerados para o papel de Pennywise atores como Johnny Depp, Tildes Winton, Jim Carrey e Shane Taron. Expectativas Stephen King disse que a produção fez um ótimo trabalho e superou suas expectativas. Uso da tecnologia de rejuvenescimento IT2 contou com tecnologia de rejuvenescimento para consertar o crescimento do elenco, o que foi um desafio para a equipe de filmagem dado o fato de crianças mudarem muito rapidamente. Filme de terror com maior duração 2 horas e 49 minutos IT2 tem 34 minutos a mais que o primeiro, que durou 2 horas e 15 minutos. É também o filme de terror mais longo de todos os tempos. No total, os dois filmes têm um tempo combinado de 5 horas e 4 minutos, mais de uma hora a mais do que a adaptação original da minissérie de 1990 do romance de Stephen King. Dor Real James McAvoy se machucou de verdade durante a cena de luta de seu personagem com Pennywise, sofrendo uma tensão na coxa. Fun serve Durante uma cena no parque de diversões, os bonecos de palhaço que estão balançando no teto lembram Pennywise da minissérie original. Bebê a bordo Jess Weisler, Aldra, estava grávida durante as filmagens. E para finalizar um bônus, Idris Elba expressou o interesse em interpretar o personagem Mai. Se inscreva no canal e deixe seu like.